Também por trás de um dos maiores e mais ousados assaltos dos últimos tempos Três meses depois, duas revelações de novas imagens sobre o ataque rendeu 50 milhões de reais É o WG Explode Funk, tá bom? O sol se pôs e a lua surgiu É hora de uma louca trampa Podia ter escolhido o microfone ao invés do fuzil Agora é tarde, vamo decolar Por um momento lembro da infância Tô de colete e matraca Com a mente revirada Se conspirar tem uma bala Promete pra minha filha É o que a conta pra casa Com as contas pagadas A coroa aposentada Conquistei Da rua nós é pirata Conquistei E da rua nós é pirata Conquistei Da rua nós é pirata Conquistei E da rua nós é pirata A polícia descobriu que a quadrilha agiu como se fosse uma empresa Contratou carregadores Especialistas em explosivos E até alugou armas E essa não foi a primeira vez É o WG Explod Funk, tá bom? O sol se pôs e a lua surgiu É hora de uma louca trampa Podia ter escolhido o microfone ao invés do fuzil Agora é tarde Agora é tarde Vamos decolar Por um momento lembro da infância Tô de colete e matraca Com a mente revirada Se conspirar tem uma bala Promete pra minha filha É o que a conta pra casa Com as contas pagadas A coroa aposentada Conquistei Da rua nós é pirata Conquistei E da rua nós é pirata Conquistei Da rua nós é pirata Conquistei, e da rua nós é pirata Diretamente é, Restante Love Fuck Que ele pique, aquelas coisas E aí DJ Gêmeo, pode ir, agora foi É o WG Explode Funk, tá bom?